Com ela, avulte com o bucal, para além de não mobilizar o tórax aqui, trabalhar um pouquinho essa dificuldade de evolução que ela está tendo. Então, eu vou limpar o nariz, o nariz bem fortinho, coloco o bucal aqui, aí eu vou segurar a boca dela aqui, põe a boca, fecha, vou segurar aqui para não vazar, pode segurar, puxa, puxa, sopla, puxa, sopla. Puxa, sopla, puxa, está vazando um pouquinho, está vazando de casa, então vamos continuar, vai, puxa isso, sopla, isso, está vazando, isso, vamos fazer de novo, para ficar bem forte, vai, deixa eu prender aqui, faz um bico, faz um bico, isso aí, puxa, sopla, isso, vai. Sopra, olha lá como é que eleva, puxa, sopla, ótimo, mais uma vez. De novo, sopla, e a última, sopla, aí, ótimo. Então, como ela é uma do IPOC, eu faço só o incremento desse volume em minuto que entra e sai, para poder lavar o peixe a dois, para poder deixar o vidôme dela mais molinho e ela descansar um pouquinho. Então, esse daqui nós fizemos, vou fazer mais um pouquinho ainda, mas acho que já deu para mostrar como é que funciona. Então, esse daqui eu vou fazer mais um pouquinho. Então, esse daqui eu vou fazer mais um pouquinho. Obrigado.